Tem 17, processo 48.525.76.2014.19. Inclusão de cláusula de salvaguarda ao horário dos contratos de geração e transmissão abrangidos pela lei 12.783.2013, em atendimento ao acordo 3.149.2012 do plenário do TCU. Diretor relator, doutor José de Rosa. A medida provisória 5.79.2012, convertida em lei 12.783.2013, dispõe sobre prorrogação de concessão de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Em 21 de novembro de 2012, o TCU, nos termos do acordo 3.149.2012, plenário, determinou ao MME a inclusão de cláusulas de salvaguarda ao horário dos contratos abrangidos pela medida provisória 5.79, no que diz respeito ao caldo de indenização dos bens reversíveis e não amortizados vinculados às concessões. O pedido de reexame do referido ao acordo interposto pela MME foi negado pelo TCU, decisão essa consubstanciada no acordo 6.2714, plenário, desejando por parte do MME a solicitação da ANEL para adotar as medidas que avisem na sua esfera de competência na condição de gestora dos contratos de concessão, tanto de transmissão quanto de geração de energia. Em 9 de setembro de 2014, a SCT e a SCG apresentaram a esse colegiado propósito do termo aditivo aos contratos de concessão de geração e transmissão prorrogados a partir de 2013, em virtude da Lei nº 12.783. Nesse sentido, em 25 de novembro de 2014, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública, 6.614, convisto a obter subsídio à propósito do termo aditivo apresentado nas áreas. em 8 de quadro de 2016, a SCT e a SCG, em nota técnica, conjunto, apresentaram contribuições recebidas no nome da P66. É o relatório. Procuradoria. Se trata de cumprimento de uma decisão emanada do TCU. Então, sendo assim, não há muito espaço para discussão. A procuradoria opina pela inclusão de cláusula de salvaguarda ao erário dos contratos de geração e transmissão celebrados em decorrência da Lei nº 12.783 de 2013. Então, em atendimento à determinação do TCU, constando o Acordo 3.149, de 12, a AP 66, na AP, foram propostas as seguintes subcláusulas de salvaguarda ao erário na hipótese de erros ou inconsistentes nos cálculos de indenizações que trata o artigo 15 da Lei nº 12.783. Então, a sétima subcláusula, vou passar a leitura, caso seja detectado erros ou inconsistentes nos cálculos que trata o artigo 15 da Lei nº 12.783, será realizado no momento do processo de revisão da receita normal permitida o ajuste e a compensação dos valores calculados, inclusão na cláusula oitava do contrato de construção de serviços públicos de transmissão. E aí, uma cláusula nona, que é de geração, que é o mesmo teor, ou seja, caso sejam detectados erros ou inconsistências nos cálculos que tratam o artigo 15 da Lei nº 12.783, será realizado no momento do processo de revisão da RAG o ajuste e a compensação dos valores calculados. E isso vai se dar com a inclusão na cláusula 7 do contrato de concessão de serviços públicos de geração. Então, no transcurso da audiência pública, foram apresentadas oito contribuições por seis constitucionários, todas elas contrárias à inclusão de cláusula sob a guarda ao erário exigido pelo TCU. Todavia, conforme destacado na nota técnica, que analisou o resultado da PMME, a submissão ao teor da subcláusula ao crivo da participação pública tinha o propósito de um aperfeiçoamento redacional e não o questionamento da determinação emanada do tribunal, razão pela qual não foram acolhidos. Portanto, foram mantidas as propostas levadas a AP, PMI, os termos do parágrafo desse voto, parágrafo sétimo, né, os votos dos quais deverão ser incluídos na cláusula oitavo, nos termos aditivos do contrato relacionado à tabela 1, e na cláusula a sétimo, nos termos aditivos dos contratos na tabela 2, com o intuito de cumprir a determinação do TCU. Então, aqui estão colacionados todos os contratos que estão sendo atingidos, tanto de transmissão como de geração. Por fim, encerrado a audiência pública, resta deliberar contra o encaminhamento para concretizar a inclusão da subcláusula via os respectivos aditivos dos contratos de concessão em questão. E, nesse sentido, tal como expressei no voto que instaurou a AP66, considerando que todos os termos aditivos foram assinados pelo representante do MME, nos termos do artigo 3º A da Lei nº 94.27, de 96, sem a interveniência da NEL como signatário dos ativos, e que a nota técnica 379, de 14, conjunto da SCG e SCT, quando a abertura da AP66, aqui é 6614, trouxe a proposição da subcláusula necessária ao cumprimento da determinação de que trata o Acordo 3.149, de 12. Plenário entende que a NEL, diante do encerramento da referida AP, para aprimorar os minutos do termo aditivo em anexo, deve encaminhá-la ao MME para a devida formalização. Diante do exposto e com base do documento constante do processo em tela, voto por determinar em encerramento da audiência pública 6614, instaurada com vista a colher subsídios e informações para aperfeiçoar as clausas de salvaguarda ao erário nos contratos de concessão de geração e transmissão, abrangida pela Lei nº 12.783.13, em cumprimento da determinação do Acordo 3.149, de TCU Plenário, de 21 de 11 de 12. Também aprovar as propostas de subcláusula, como vista a sua inclusão na cláusula 8, nos termos aditivos dos contratos de concessão e transmissão relacionados à tabela 1 e na cláusula 7, nos termos aditivos dos contratos de concessão e geração relacionados à tabela 2. Em encaminhar o presente processo ao MME para a devida formalização nos termos aditivos aos contratos, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por determinar o encerramento da audiência PUCRO, 6.6.2014, instaurada com vistas a colher subsídios e informações para aperfeiçoar clausulas de salvaguardas ao erário nos contratos de concessão, geração e transmissão, abrangidos pela Lei nº 2.783, de 2013, em cumprimento à determinação contida no Acórdão 3.149 do TCU Plenário, de 21 de novembro de 2012, e também aprovar, então, as propostas de subclausas com vistas à sua inclusão, na cláusula oitava dos termos aditivos ao contrato de concessão e transmissão, relacionados à tabela 1, e na cláusula sétima dos termos aditivos ao contrato de concessão de geração, também relacionados na tabela 2, encaminhar o presente processo ao Ministério de Minas e Energia, para a devida formalização dos termos aditivos aos contratos. Bem, era esse o último item da pauta da reunião público-coordinada da diretoria, 19ª. Portanto, declaro encerrada essa reunião público-coordinada da diretoria. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos.